12h21, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Claro, o programa ao vivo tem suas peculiaridades, a gente tenta de uma forma ou de outra interagir com você aí do outro lado, por isso temos canais de comunicação 33073951 e 33073952. São os nossos números de contato, que tal ligar para a nossa equipe de produção ou interagir conosco por meio do WhatsApp 981 163529, já mandou aquela foto bacana, já mandou para a gente aquela denúncia aí do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Estamos aguardando, aliás, é a Ingrid que está do outro lado da linha para falar com você e também para receber a sua mensagem. Faz aquele vídeo aí da sua comunidade, também envia para a gente, que é claro, a gente interage e sempre dá uma resposta a 11h22min, a Selasmar. É comigo, Amaral, chega comigo, chega que eu resolvo. Ontem os gerentes da CityLive estiveram aqui no programa, lançaram aí uma série de promoções, um monte de preço legal dos produtos deles. E eu falei com a Jane, que é a gerente regional Amazonas, para eles voltarem hoje, porque eu acho que muita gente não deu tempo aí para ver quais eram as promoções e tal. E eu pedi que eles voltassem e trouxessem novas promoções. E eles voltaram, Amaral, o Tiago, o Cléo e o Jonatas estão aqui para trazer quais são as novidades da CityLive hoje. É isso? É isso aí, Bárcia e Amaral, estamos de volta. E as promoções da CityLive continuam e ainda melhoradas ainda mais para você, amigo cliente que está do outro lado. Olha só essa promoção hoje, a lavadora de R$ 299, que já era um preço muito bom, a CityLive enlouqueceu de vez. R$ 199, só para você, R$ 199, lembrando que o gerente está no salão de venda esperando você para negociar essa linda lavadora. E olha esse smartphone, ele tem câmera frontal e câmera traseira com flash por R$ 549 e em 10x sem juros. E tem muitas mais promoções para você, não é isso aí, amigo Jonatas? É isso mesmo, Tiago. Olha aqui, para você que cuida, que gosta de cuidar da sua saúde, temos aqui uma oportunidade única, a fritadeira elétrica, frita sem óleo. Você não vai poder te abdicar da sua alimentação saborosa, daquela batata frita que você gosta, daquela carne, um petisco. Você cuida da sua saúde e aproveita para comprar num preço imperdível de R$ 459, por apenas R$ 299, mas é só hoje em qualquer loja. Tá muito baixo, Cléo. É isso mesmo, Jonathan. Gente, não perca a oportunidade hoje, é muitas ofertas, está muito barato. Procure uma das nossas 23 lojas da Citilá. Eu, Cléo, gerente do Mutirão, da Citilá do Mutirão, convido todos vocês para te presentear com essa linda oferta aqui. É a TV de LED de 32 polegadas, que custava R$ 1.100, tá saindo por R$ 899, Márcio Amaral. Muito baixo. R$ 899, você acredita nisso? Olha, eu acredito e eu tô achando impressionante essa. Sabe o que eu gostei mais aí, Amaral? Adivinha? Tenho duas dúvidas aqui. A panela ali, aquela panela elétrica. Mas primeiro você fala aí, Márcio. Eu adorei esse negócio aqui, eu não preciso de óleo. Não. Posso comer batata frita sem culpa? Sem culpa. Dá pra fazer um frango a passarinho? Tranquilo. Bem sequinho, gostoso. Bem crocante. Bem crocante. E saboroso. Agora, Marcelo Asmar, você vai gostar, até porque hoje o programa agora vai falar já já de atividade física. Se você, meu amigo, tá aí do outro lado, não pode ter uma barriga tanquinho feito a minha, você compra a lavadora tanquinho que tá aqui. É tanquinho, né? É exatamente. E é um tanquinho muito bacana, rapaz. Eu vou lá, Amaral, peraí, peraí, peraí. Mostra aí, Marcelo Asmar. E Lilás, olha só a situação, vão já brigar comigo? Não fechem, meninos, afasta um pouquinho aqui, Thiago. Olha só aqui a lavadora tanquinho, show de bola, combina direitinho com a decoração da casa das meninas. Né não, Amaral? Show, mas eu gostei mesmo, foi dessa aqui, Amaral, olha. Quanto é que dá essa daqui, menino? Só 299. Mas se eu for lá... Legal, Marcelo Asmar, você viu que é gerente comprando de gerente, né? É, não. E olha, 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 olha aqui o que eu vou dar ele agora, olha o que eu vou dar ele agora. Mas se eu for lá e disser que eu vi vocês no agora, eu vou ganhar desconto? E muito. Na Cintilá, a gente não perde velho. Olha lá, olha a gente, olha lá, olha ali, ó. Na Cintilá, lá do Alvorada, diz que... E no centro também tem, meu amigo Sidão, lá no mutirão, meu amigo, corre pra lá. Compre essa aí sem óleo, viu, Sidão? Aquela dieta especial. Essa aqui, então, Amaral, enquanto resolver os problemas, eu vou ali ver se funciona mesmo, eu vou experimentar. Vai lá, Amaral, vai lá, vai lá. 11 horas, 26 minutos, você que tá ligado com a gente, obrigado pela audiência de sempre. Todos os dias você liga, participa, faz a sua denúncia, interage com a equipe do programa da comunidade. Quero agradecer a audiência de todo o Iranduba que tá ligado com a gente. Alô, meu amigo J. Raik, todos os dias acompanha o programa agora, o programa da sua comunidade, lá em Iranduba, é sempre muito bom contar com a sua audiência. Neste momento, nós vamos começar a trazer os balanços das operações de segurança pública. E vamos começar com algo que chamou bastante a atenção e que desde ontem o programa agora vem tratando aqui, que foi a vistoria no complexo penitenciário Anísio Jobim, localizado na BR-174, no quilômetro 8. Essa operação que fez, principalmente por meio de muita tecnologia, que acabou encontrando uma série de objetos, teve grande repercussão. Grande repercussão porque até o exército, as forças armadas em específico, o exército usou tecnologia que era empregada em operações humanitárias para varredura de minas, para encontrar armas dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. Marcelo Asmar, o assunto é de extrema importância. E aí a Secretaria Executiva Estadual de Administração Penitenciária acabou falando sobre uma das coisas que mais chamaram a atenção. Celas muito bem equipadas, que não tinham nada a ver com celas e que pareciam apartamentos. Aliás, apartamentos com frigobar, com comida, com uma série de regalias, Marcelo Asmar. Um aparelho de videogame, um monte de coisa aí, é o que você vai ver agora aqui na tela. Coloca pra mim. O Estatuto da Facção Criminosa é impresso. Cadernos e neles a contabilidade. Videogame, baterias, carregadores e celulares. Mais de 20. Alguns ainda envolvidos em preservativos. O que sugere como os aparelhos entraram na unidade prisional. Além dos celulares, o que chama a atenção é a enorme quantidade de artefatos, como esses aqui, os estoques, utilizados para ferir e ameaçar os detentos dentro da unidade prisional. Mas não é só isso. Ainda tem as cordas artesanais, as famosas Terezas, que poderiam ser usadas em uma possível fuga. A quantidade de objetos é tanta que a Secretaria de Segurança Pública ainda não fez a contagem. Todos esses materiais foram encontrados com a ajuda de um detector de minas. O equipamento é do Exército, que cooperou na operação. Um material já utilizado, já empregado, em outras operações no Brasil, em apoio à segurança pública e também no exterior. A pergunta é, como tudo isso entra no complexo penitenciário? O comandante da Polícia Militar, responsável pela guarda externa das unidades prisionais, não acredita em facilitação. Não há facilitação. Isso você diria que as pessoas que trabalham lá são irresponsáveis, não são profissionais e não é isso que acontece. Há falhas e precisam ser corrigidas. Agora, eu não posso afirmar das pessoas que trabalham lá sem provas. Mas para a SSP, a forma como todos esses materiais entram nos presídios precisa ser investigada. Nós vamos esperar a provocação do Coronel Bonatis, que é o secretário da Administração Penitenciária, para que ele possa nos disponibilizar a entrada, o acesso aos dados para que a gente faça a apuração. Lógico que tem que se apurar, como aconteceu. Ainda segundo o Sérgio Fontes, a ação do Estado pode gerar uma reação dos criminosos. Mas as forças de segurança estão preparadas. A gente não pode se intimidar com o crime organizado. A gente não pode ter em mente as nossas ações com medo do que eles possam fazer. Nós temos que fazer o que temos que fazer, porque é nossa obrigação, é nosso dever e a sociedade quer assim. Durante a vistoria, ainda foi descoberto um túnel em construção. A escavação seria usada em um plano de fuga executado por detentos do pavilhão 5 do Compage. Todos os objetos devem ser destruídos ao fim das investigações. Novas vistorias vão ser feitas no Compage e demais unidades prisionais do Estado. Olha só a situação, Amara. Olha só o resultado dessa revista que envolveu aí as polícias e principalmente o Exército, para trazer esse balanço para a gente. E quanta coisa que eles encontraram e que a gente pode ver, o cidadão pode ver, de resultado dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Estoques, ferramentas, uma série de situações, uma série de celulares ainda ali dentro de capas de como se chegou ali dentro do Complexo Penitenciário. É uma tristeza a gente ver como, infelizmente, esses presos têm acessos, né? Esses presos têm essa disponibilidade às suas mãos para poder fazer o que quiser, comandar as facções criminosas de dentro da penitenciária, comandar o crime de dentro da penitenciária. É importante que a gente diga que quando um preso, ele é detido, quando uma pessoa comete um crime, ele é tirado da sociedade e levado para dentro da cadeia, tem dois motivos. O primeiro motivo é pagar o que ele está devendo e o segundo motivo é reflexão e tentar ressociabilizá-lo. E principalmente aqueles que comandam facções, organizações criminosas, tirá-los desses comandos para que consigam se desfazer, para que a polícia consiga atuar e desfazer essas organizações criminosas. Como que se desfaz organizações criminosas? Como é que se tira a autoridade que determinados chefes de facções têm, portando celulares dentro da cadeia, portando cordas para fazer Tereza lá de dentro e principalmente tendo acesso a abrir ali túneis, túneis de dentro da cela para fuga. Imagina você, fuga, Amaral. Olha, além de todos esses objetos que a gente está mostrando aqui, o que também chamou bastante atenção, eu falava isso agora há pouco, foi as celas especiais que foram localizadas dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. Você acompanha aqui na imagem uma dessas celas. Isso chamou bastante atenção. É algo que sai completamente dos padrões exigidos e padrões mesmo de cumprimento de qualquer tipo de pena dentro de uma unidade prisional do país. E isso a Secretaria de Administração Penitenciária acabou dando uma explicação e disse que a culpa é da justiça. Isso é resultado de uma determinação judicial. A justiça é que disse, é que orientou que fosse assim e por isso é que está dessa maneira. Vamos acompanhar a reportagem, já já a gente comenta tudo isso aqui. Solta aí, diretor. Durante a operação dentro do presídio, a cela que mais chamou a atenção foi essa. Toda na cerâmica, com sistema de som, instrumento musical e estoque de comida. Nessa foto é possível ver os detalhes da decoração. Um boato de que a cela seria do traficante Zé Roberto logo se espalhou pela internet. Mas o secretário não confirmou. Eu não sei porque eu não conheço preso por preso, não sei em que cela ele mora. E disse ainda que pelo menos 20 celas estariam nessas condições e que não há nada de errado com elas. Qualquer preso pode usar. Essas são chamadas de cela íntima ou motel, como eles chamam. É cela para visitação íntima. É usado pelas famílias, inclusive. Por isso que foi dado, o juiz autorizou esse conforto melhor, porque também as famílias frequentam essas celas no dia de visita. Ele disse ainda que as regalias foram autorizadas pela justiça. Nós não discutimos ordem judicial. Ordem judicial se cumpre, não se discute. É determinação do juiz que aquilo ali permaneça e vai permanecer até ordem contrária da justiça. Em outras celas, ainda foram encontrados muitos preservativos, drogas e estoques feitos com chave de fenda e materiais de jardinagem. Quanto às drogas encontradas dentro da unidade prisional, a Secretaria de Administração Penitenciária já investiga como elas entraram. Se tiver ocorrido facilitação, os responsáveis serão punidos e até demitidos. 1.261 presos cumprem pena no Compage. A capacidade é para apenas 454 detentos. Veja só que situação, né? Tem pelo menos 15, quase 20 celas equipadas dessa maneira, que trazem um tipo de regalia muito estranha. E ontem nós comentávamos isso no jornal em tempo, e dizíamos o seguinte, que aos olhos do cidadão de bem, e isso acaba deixando muito indignada a sociedade, não existe cumprimento de pena, não existe medida coercitiva, já que o detento, o interno, na unidade prisional tem às vezes até mais regalia do que ele teria do lado de fora. E o pior de tudo isso é que tem gente comandando o crime organizado de dentro da unidade prisional. E eu diria, entre aspas aqui, com escritórios muito bem equipados. Mais de 20 celulares foram encontrados lá dentro. Celulares, inclusive, com os quais se acessa a internet e se coloca foto na rede social. Coisas absurdas. E aí eu fico me perguntando, como é que se admite isso? E não adianta colocar a culpa na justiça, porque a vara de execuções penais, o juiz Carlos Valois, no momento em que ele determina que haja um ambiente digno, digno para o detento, ou seja, para que ele não seja tratado como um animal, ele não está dizendo lá na decisão dele que tem que ser uma cela como essa aqui. Isso aqui é um absurdo. Como é que entra material de construção? Como é que entra celular? Como é que entra madeira? Como é que deixa cavar túnel dentro de uma unidade de segurança máxima, como é o Compagio ou o Pavilhão 5, que é do regime fechado. E aí, quem são os responsáveis por isso? Vai penalizar o juiz agora, responsabilizar o juiz? Porque eu garanto que dentro da determinação da justiça, não está escrito lá que a cela tem que ser revestida de cerâmica, o piso tem que ser de porcelanato, eu garanto que não tem. Isso é bom para o cidadão entender. Não tem dizendo que na cela tem que ter lá a comida, tem que ter filé guardado com gelo, o gelo tem que ser renovado todos os dias, não tem que ter cama, sistema de som, equipamento de som, instrumento musical, bebida, droga. Qual juiz maluco vai fazer isso? Não existe. Então, no momento em que a Secretaria de Administração Penitenciária diz que cumpre-se aquilo que está determinado pela justiça, ela não diz, por exemplo, como esse material entrou. Porque esse material vai exatamente contra tudo aquilo que a gente pensa de uma unidade prisional que está ali para punir. A prisão não é um ambiente tranquilo, é um ambiente de punição. Márcia Lasmar. Um ambiente amaral que tem que ter regras, é um ambiente que tem que ser igual para todo mundo. Todos os presos, dentro dos pavilhões e dentro das celas, dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, precisam obedecer regras. E essas regras são iguais, são isonômicas, são igualitárias para todos os presos. Então, não vem com essa história, realmente, de dizer que essa cela aí é do preso fulano, essa cela é não sei o quê, e culpar o juiz que nem na cidade está para fazer uma referência aí junto à imprensa. O Carlos Aluá, que é o juiz responsável pela vara de execuções penais, está em Brasília, e não está aqui, nesse momento, para poder se fazer referência e dizer o que, afinal de contas, ele autoriza ou não autoriza. Mas, com toda certeza absoluta, com clareza solar, como a moral muito bem o disse, o juiz da vara de execuções penais não vai autorizar regalias para preso nenhum, até porque ele é juiz e ele precisa ser imparcial. E isso já é regra, é princípio do direito e princípio, principalmente, da nossa Constituição Federal, que determina lá quais são as obrigações jurisdicionais. Agora, a gente vê uma situação como essa e é fácil, nesse momento, dizer a gente só faz o que o juiz determina, o que o Poder Judiciário determina. Com toda certeza, Amaral, como você muito bem o disse, a gente endossa, ele não autorizou porcelanato, não autorizou videogame, quando a gente viu aí, não autorizou sistema de sono e freezer para manter uma alimentação diferenciada para determinado preso. Isso não existe. E isso precisa ser dado um fim, ser dado um basta. Eu acho que isso foi um início, eu acho que tudo isso que vem acontecendo na cidade, nesse primeiro semestre, todo esse resultado das ações policiais, tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar e desse conjunto todo de operações que a Secretaria de Segurança Pública vem fazendo, vem acionando, as revistas cotidianas e agora, mais do que nunca, a presença do Exército nessas revistas e, principalmente, utilizando equipamentos aí para se chegar a esses materiais, essas armas, que são feitas e fabricadas dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, demonstrando que lá dentro existe também organizações, infelizmente, e existe preso que manda, quer ser chefe e acaba determinando regras dentro do Complexo Penitenciário, onde quem deveria determinar tais regras era a justiça, eram as autoridades legais e legítimas imbuídas e não preso, como está acontecendo aí, Amaral. 11 horas e 39 minutos, nós vamos mudar de assunto, nesse momento, nós vamos voltar a falar ao vivo com o nosso repórter comunidade, Fred Rocha, e como eu disse no início do programa, está naquele sol apino, sol mesmo causticante, cadê o Fred? Bota ele na tela, porque ele vai falar de atividade física, eu tenho certeza que ele vai perder umas calorias, o nosso repórter cinematográfico, Sidomi Mato, já está com medo, está ali tremendo, porque o sol... Mas rapaz, é o Fred mesmo, rapaz? Mas o que aconteceu, meu amigo Fred? Tiraram as mangas da sua camisa e você está bombado, rapaz. Você está malhando, está escondendo o jogo, está na academia do Juscelio Homem, rapaz. Amaral, Augusto, olha, fica o convite para você da próxima vez aqui junto com a Márcia Lasmar em fazer esse treinamento funcional aqui, porque olha, no sol aqui do meio-dia não é fácil, mas nós vamos falar, frisar aqui sobre uma corrida que será realizada no próximo sábado na Ponta Negra a RM Room e aí mil pessoas já se inscreveram e só restam 30 vagas. Na verdade, só restam 29, porque uma das vagas nós vamos sortear no programa agora. Então, você que está acompanhando o programa agora quer participar da corrida, daqui a pouco nós vamos sortear ao vivo no programa. Eu estou aqui com o Rogério Mello, professor responsável aqui pelo treinamento funcional. professor, primeiro fale um pouco dessa corrida. Qual vai ser o trajeto? Que horas começa? Que horas termina? Ok. Bom dia, pessoal. A partir das 16 horas, lá na Ponta Negra, percurso Alphaville, mas a partir das 16 horas nós vamos começar com uma aula de Maitai pela federação, oferecida pela Federação Amazonense, mediante o presidente Romulo, agradecido aí. E a partir das 16h30, 16h40, mais tardar, nós vamos ter uma aula de dança e logo em seguida a corrida às 17h, 17h15, com alongamento e vamos fazer esse percurso de 2h30, com mais 2h30 para voltar a 5km. 5km no total. Professor, como é que se faz para inscrever nessa corrida? Isso, as inscrições nós estávamos fazendo pela Sessocó, já foram canceladas e essas últimas 30, hoje nós temos um stand lá direto na XM, onde estão sendo os pontos de entrega e amanhã na Alinhaça Dourada. Quem pode participar? Não tem idade limite, qualquer um pode se inscrever, hoje já na faixa de 60 reais está direito ao seu kit e toda a estrutura do evento. Agora a gente está acompanhando aqui o pessoal fazendo o funcional, é importante também fazer essas atividades aqui para preparar o pessoal para a corrida, explica para a gente aqui o motivo do pessoal estar fazendo o funcional. Isso, o treinamento funcional é uma atividade como outra qualquer, um exercício físico como outra qualquer, que abrange várias valências mesmo da atividade física, trabalha a sua força, trabalha a velocidade, a coordenação motora, ele ajuda no seu condicionamento físico e com certeza o pessoal busca muito isso para perca de peso, perca de medidas, um ganho de condicionamento físico mesmo, sendo atleta ou não. Ok, agora nós vamos falar aqui com o pessoal que está fazendo o funcional porque, como o professor já bem ressaltou, é aqui uma atividade muito importante, o pessoal utiliza aí para perder peso e nós vamos conversar ali com a Daniela, olha só, ela está vindo ali, a Daniela foi, é uma dessas pessoas que já teve um benefício por meio do funcional. Bom dia, Daniela, fala para a gente aí o que o funcional já trouxe de benefícios para a sua vida. Bom dia, tudo bem? Então, a experiência do funcional foi maravilhosa, cansada. a gente teve a oportunidade de perda de peso, melhoria de vida, saúde, condicionamento físico, então eu não corria nada, hoje em dia eu já corro 4, 5 quilômetros, então assim, é uma vantagem gigantesca, a gente tem dança, tem Muay Thai, tem o nosso Cross RM, então não tem como não fazer nada e é muito legal. Quantos quilos você perdeu desde quando você começou a fazer essa atividade? 15 quilos. Incrível. E assim, a manutenção se dá pela prática, não tem mágica, é você vir praticar com frequência e com certeza melhora sua qualidade de vida. Agora a corrida aí é uma continuação dessa atividade aí para quem faz o funcional, quem faz luta, qualquer atividade a corrida é uma boa pedida. Conversar mais uma vez com o professor Rogério, porque é o seguinte, professor, quem se inscreveu aí para participar desta corrida, depois disso vai ganhar uma semana de aula grátis aqui de luta funcional, explica para a gente como é que é. Isso, todo mundo que teve sua inscrição feita, nós temos uma lista do pessoal, vai chegar direto conosco aqui no CES do Parque 10 ou na Praia da Ponta Negra para ter uma semana de aula gratuita, que é o treinamento funcional, o Cross RM, futebol, masculino, feminino, criança, tem aula de Mai Tai e tem as aulas de corrida também. Pode me ligar pelo telefone 9-811-14-0546, direto comigo mesmo. Professor, além da importância de estar bem preparado para uma corrida dessa, tem também aquela preocupação com a alimentação. Para as pessoas que vão participar da corrida, qual a alimentação adequada antes da corrida para não passar mal durante esse percurso? Isso, a corrida como vai ser feita na base de 17 horas, 17h30, é uma alimentação mais ou menos de 3 horas antes da corrida, que é o lanche. O lanche com carboidrato, voltado para carboidrato, um sanduixinho natural, com pão integralzinho, um queijo, bastante verdura, isso já vai dar uma segurada. Uma banana, pode ser também, sempre os alimentos soltados para carboidrato mesmo. Ok, professor, obrigado. Olha só, daqui a pouco, Amaral, eu não sei, eu vou pedir a sua opinião. E você acha que eu também entro aqui nesta aula de funcional ou não? Eu não sei se eu aguento, rapaz, estou muito magro, até que o sol agora deu uma amenizada, mas eu deixo com você. Você acha que eu devo entrar aqui na aula de funcional? Daqui a pouco você me responde. Fred, é uma oportunidade, além de você bronzear o restante do seu braço, que Tabi colou, você vai conseguir equalizar isso aí, mas é uma oportunidade de você correr de sapato, porque lá no nosso futebol você só corre descalço, meu amigo. Daqui a pouco, não apenas eu, mas a comunidade quer lhe ver aí no funcional, fazendo os exercícios e a gente volta a falar ao vivo, combinado? Combinado, 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 até daqui a pouco. Tá bom, Fred, daqui a pouco a gente se fala novamente, são 11 horas e 45 minutos, está na hora da Márcia Lasmar trazer dica, especial recadinho para você que se liga com a gente ao vivo no Agora, Marcinha. Amaral, eu sempre estou aqui falando de make-up hair, mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Dá uma olhadinha nesse depoimento. Eu estava com um problema sério de queda de cabelo. Eu ia tomar banho, a mão ficava cheia de fios, eu olhava aquilo, eu fiquei desesperado. Recorri à internet para procurar uma solução, nada funcionava. Aí eu conheci make-up hair, comecei a tomar e o cabelo parou de cair. Começou a criar força, brilho, volume e make-up hair resolveu o meu problema. Viu só? E make-up hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, fracos, quebradiços e sem vida, comece hoje mesmo a tomar e make-up hair. Com apenas uma cápsula ao dia de make-up hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença em pouco tempo. E make-up hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaralzinho, volto com você. Obrigado, Márcia. 11 horas 46 minutos na tela e nos estúdios do programa da Comunidade Atração Nacional. Lucas e Bianchi pra você! Você que se envolveu com um grande amor e não quer se entregar Já dedicou a vida pra outra pessoa e foi se machucar Talvez esteja presa à noite a luz da lua procurando um caminho em alguma direção E direção E essa insegurança que nos faz pensar em esquecer toda a história ao invés de lembrar Se vale a pena ou não Se entregar de corpo e alma pra outra paixão E arriscar mais uma vez outra decepção Se entregar mais no final tudo acaba mal Pra mim já chega não tem jeito a três ponto final Se entregar de corpo e alma pra outra paixão E arriscar mais uma vez outra decepção Se entregar mais no final tudo acaba mal Pra mim já chega não tem jeito a três ponto final Talvez esteja presa à noite a luz da lua uma procurando um caminho em alguma direção e direção E essa insegurança que nos faz pensar em esquecer toda a história ao invés de lembrar Se vale a pena ou não Se entregar de corpo e alma pra outra paixão E arriscar mais uma vez outra decepção Se entregar mais no final tudo acaba mal Pra mim já chega não tem jeito a três ponto final Se entregar de corpo e alma pra outra paixão E arriscar mais uma vez outra decepção Se entregar mais no final tudo acaba mal Pra mim já chega Vê de novo se vai Se entregar de corpo e alma pra outra paixão E arriscar mais uma vez outra decepção E arriscar mais uma vez Obrigado.